A terceira prova do campeonato nacional de Supergosto correu bastante bem, na Poutena. A primeira final ganhei a classe SX2, fiz terceira na classe élite. A segunda manga foi igual. Saí daqui com pontos bastante importantes para os campeonatos. A corrida foi bastante disputada, bastante público novamente. Espero que agora na última ronda, na Lousada, tudo corra pelo melhor e que o público apareça em massa também.